Oi, oi, baunilhas! Tudo bem com vocês? Então, bom, gente, começando um vídeo aqui do canal cheio de pessoas do meu pé, pessoas pouco especiais, graças a Deus. Bom, primeiramente, esse aqui vai ser um vídeo muito especial pra mim, por quê? E pros meus pais, e pra todo mundo que me acompanha. É a primeira vez que a gente vai fazer um churrasco aqui em casa e vai usar a piscina. E nossos convidados especiais são Verônica Mira, A chupada já tá passando aqui um tempo aqui em casa, então ela não é tão assim, importante. E o tio Wagner! E o Eric de Brito. Não posso mostrar a pancinha dele, senão o YouTube desmonetiza o meu vídeo. Aí, eu estou pronta pra ir na piscina já. Estou toda coberta, viu, YouTube? E é isso. Aí a gente vai fazer um churrasquinho, vou mostrar como tá os preparativos lá fora. Gente, olha aqui, esse churrasqueiro a gente contratou. Ele é meio caro, porque ele não faz muito bem as coisas, não. Mas, ok. Só tô suave. Aí pra cá tem a nossa mesa, né? Aí aqui tem um espaço pra instançar o deslizo e jogo. E aqui tem a piscininha. A nossa piscina tá como, né, galerinha? Ela tá perfeita. Eu não sei de onde tá vindo aquilo ali, mas quando eu entrar, eu vou descobrir, né? E é isso. Ali tem o meu chuveirão. E a gente vai fazer um churrasco. A gente vai fazer um churrasco. Eu ainda não entrei nessa piscina. Vou entrar pela primeira vez que eu não ter entrado na piscina. É. Giovana Mira é uma chata balde que não quis entrar comigo de madrugada. Então, não fomos ainda. Não fomos ainda. Tio Wagner vai ajudar o churrasqueiro, porque o churrasqueiro não sabe fazer churrasco. Giovana está com a minha irmã, né? No quarto. Enquanto são 1h20 e ela já tá de pijama. E eu estou com meu biquíni preparada pra janela ser pronta. Você tá cedo. Exatamente. Acordei 9h e deixei a Giovana dormindo até as 11h. E até agora... Mas eu dormi mais tarde. Não meia o que? Meia hora ou mais tarde? Não, uma hora. É. Aí, enquanto eu dormia, ela comia o chocolate da casa. Só comia um. Tava metade. Enfim. A gente vai esperar Giovana botar o biquíni. Tia Verônica colocar o biquíni. E eu vou mostrando pra vocês o que vai acontecer com o nosso churrasco e tudo isso. Divertinho. A Eleninha tá com a Gigi. Aí tá tá rolando. Vai rolar o churrasco. Já ligou a churrasqueira? Já ligou? Deu logo nessa festa pra gente ir um pouco. Deixa eu tirar a música aqui e fazer o dedo dela. Já ligou? Já ligou, galerinha. Tá com linguiça no fogo. Uhul. Não gosta de linguiça. Ó, o pessoal tá lá embaixo. Vou mostrar pra vocês. Pera aí. Olha o pessoal lá embaixo. Fazendo comida. Foods. Foods. Ali, eu vou fazendo foods. Pão de alho. Ela também fez maionese. É salpicão. Salpicão. Arroz, hein? Arroz eu gosto. Arroz, farofinha. Farofa de ovo. Olha a carofa, né? Cadê a farofinha? Deixa eu mostrar. E daí? Ai, galinha. Farofa de ovo. É a farofa que eu mais gosto. Hum! Tá bonita mesmo. Eu não quero comer. Ai, que fome. Que Deus. Essa é a canta de ovo mesmo. Ai, eu não sabia se ia ser bom. É bom. Ai, gente. Enfim, vamos subir de novo. Meu deslize e jogo tá muito bom. Meu deslize e jogo tá muito bom, entendeu? Enfim, vou esperar que o churrasco fluir. Eu entro na piscina e mostro pra vocês. Eu e Giovanna estamos indo na piscina agora. Eu tenho que tirar meu short. Tenho que tirar esse aqui também, né? É um negócio de limpar. Meu Deus do meu aqui. Isso aqui é pra limpar a piscina. Ó, eu vou colocar a mão no celular aqui. Dá pra ver? Aham. Lama. Eu não quero agora, não. É pra você. Por favor. Tô comendo agora, né? Ah, não, Giovanna. Ele é muito chato. Gente, Giovanna é muito chato. Acabei de tomar com o celular. Por favor. Ai, tá frasquinho. Mentira que a água é transparente, Giovanna. Ah, mas tá suja, né, amiga? Ah, a gente limpou. Por que eu ligo esse bagulhinho? Tem um bagulho meio que de hidromassagem. Eu não entendi nada. É que eu nunca entrei aqui, né? Eu já falei, né? Aí tem um negócio aqui. Vai entrar massagem. Mas é aquele bagulho que sai, ah, sabe? Tô vendo seus vizinhos. Parece como é o meu vizinho, Giovanna. Ah, é bonito deles também. Ah, piscina é aqui. Tem alguém lá? Tem. A Marcela tá lá. A Marcela é uma amiga minha do com a mãe. Vem, Giovanna. Entra. Galerinha, se você não entrar, eu vou muito atiada. Não posso entrar agora. Por quê? Porque eu tô de jejum. Mas é idiota, né? Eu me suco dois pãos. Não, Yasmin. Não me morre. Não. Não, tá aqui. Não, tá. Agora eu vou ter que... Meu short, Yasmin. Ah, e agora você vai ter que entrar. Olha o meu short, Yasmin. Que saco, galerinha. Ela vai ter que entrar agora. Gente, eu vou a primeira pessoa a mergulhar na piscina da Yasmin. Por quê? Não, você é fraca. Não, você é fraca. Eu mergulhei, galerinha. Nem eu. Você vai mergulhar. Ah, é? Ai. Ai, minha coxa que tá ardeu. Quem mandou? Ai, minha coxa. Gente, eu afoguei as vingas ao vão. Eu afoguei as vingas ao vão. Ai, meu cabelo. Que horror. Olha o meu. Ela tirou foto, eu não. Se eu for não, fica parecendo o boi lambeu. É, né? Gente, a gente vai contar pra vocês. Eu não passei, a gente só passou o protetor no rosto. De manhã. De nove horas da manhã. No rosto e no braço. A gente passou no rosto e no ombro. Não passa, a gente passa. É, aqui, ó. Aqui no ombro. Ai, o que aconteceu? Ai, peraí. Ai, o que aconteceu? A gente não retocou depois disso, entendeu? Ai, ficou muito bem. Ai, a gente ficou de nove até uma hora na piscina. E depois a gente voltou duas horas e ficou até as quatro na piscina. Ai. Sem retocar. Exatamente, sem retocar. Ai, eu tô parecendo um camarão, toda queimada. Com a minha coxa toda ardendo. O meu, toda ardendo. Ai, é complicado. Eu não fiquei tão. Fiquei mais preta do que vermelha, gente. Ei, ninguém serve na piscina, não? Pô, que vacilo. Gente, Galvão Charles não serve na piscina. Tio Wagner. Tio Wagner é ótimo. Tio Wagner é o pai dela, galera. Tio Wagner. Mas tudo bem. Eu quero uma coca. O que que tem? Ai, Carlinha. Vamos molhar tudo. E molhar. Sério? Sim, amor. Eu te dou. Olha isso. Carlinha. Muito bom, Galvinha. Carlinha. Carlinha. Carlinha, tá muito bom. Eu peguei um monte de mistura esquerda, eu contratem, mentira. Contratem. Porque não dá. Olha o meu brinco, gente. É o meu. É muito bom. Meu Deus. E viu lá, tá gelada. É, tá normal. Gente, eu sou maior que essa piscina. Mentira, eu sou maior que essa piscina. Deixa eu ver. Se a gente esticar o braço, eu tô bebendo do tamanho da piscina. Do tamanho da piscina. Eu sou o tamanho da piscina. Que isso, gente? Elouqueceu. Eu sou o tamanho da piscina. Essa piscina, gente, tipo assim, ela é simbólica, entendeu? Tipo assim, pra dia que tá muito quando tá rolando churrasco. A gente fica aqui um pouquinho, entendeu? Mas ela bate aqui na minha piscina. Primeiro churrasco é o quê? Primeiro churrasco. Primeira vez que eu tô entrando na minha piscina. Primeira vez. E agora... Vocês não entraram? Não, ninguém entrou. Ah, tá. Você foi a primeira pessoa a mergulhar. E eu a entrar. Enfim. Agora a gente vai beber alguma coisa, comer e ficar na piscina. Depois eu vou... Quem vai entrar na piscina? Já tá até com a roupinha do PJ Masks. Não, Eric, ainda não. O Wagner vai colocar o Eric na piscina, né? Tem que esperar. Né, Eric? Fala, minha maninha tá vindo. Olha isso. Não é tão pequena, né? Olha isso. Olha isso. Olha o que eu vou hoje. Segura esse garoto, Zé. Não é insegura. Olha. Dá um beijo. É, dá um beijo. Dá um beijo, né, mano? Olha, gente. Olha, olha, olha. Ai. Vamos lá chamar o seu pai. Gente, boa. Vamos ver onde tá minha irmã. É, eu acho que tava entrar também. Dá o meu telefone aí, gente. Fica aí, Giovanna. Não saia. Não, você fica. Você é a guardiã da piscina. Gente, olha ali, eu vou mostrar. O quarto. Tá aqui, ó. Que lindos. Ai, pera, tá contra o som. Olha, é lindo. Eric. Que gostosão que você é, maninho. Me dá um beijo pra cima. Me dá um beijo. Meu Deus. Deixa eu bater o meu irmão. Né, que eu sou mais legal que o Yasmin, né? Olha, eu vou fazer com ele igual eu fiz com a Helena. Calma aí, deixa eu ir pro lugar. Deixa eu ir. Pode ir. Pode ir. É, você escorrega com o meu irmão no copo. Agora já foi, porque a gente tá molhado, né, amigo? Né, amigo? Ai, gostosinho. Dá um beijo na câmera. Tadinho. Que fofo, amigo. Gente, aí é isso. Olha. Piscina tá gostosa. Ai, olha que legal, que prazeroso. Ai, isso é muito bom. Eric, vai, bota a mão na água. Tem que esperar o papai, tem que esperar. Malhou o cabelo. Malhou o cabelo, né, Eric? Olha. Eu quero dele de peiro, só. Gente, olha essa bebêzinha. Mais pra isso, na própria piscina. Que coisa linda. Que é quentinha, né? Que é quentinha na piscina. Exatamente. Olha o Eric. Lindo. Tia Verônica e o Tivag? Tio Wagner entrou. Tia Verônica, eu vou empurrar ela daqui a pouquinho, né, Giovanna? Como se fala? Aquele bagulho de orarão. Ai, eu quero. Eu quero. Quer queijinho? Queijinho, cuidado com elazinho. Você tá com o pé molhado? Não, né? Tá com o pé molhado. Não, não, não. É um carpo de ensalado. Olha aqui, Helena. Tá tudo bem? Tá vivo? Tá tudo bem, querido? Tá respirando? Eu não. Tá não, né? Querido. Gente, olha ali a piscina lá embaixo. Deixa eu ver se minhas friends estão ali. Não tô conseguindo ver. Acho que minhas friends não estão ali na piscina. Minha vizinha também tá fazendo as coisas. Gente, já tomamos banho. Coloquei uma roupinha. Giovanna está ali. Tia Verônica tá penteando o cabelinho dela. E é isso. Agora a gente tá conversando, não tem muito o que mostrar. E é. Tô queimadinha. Gente, a gente tinha que me abandonar. A Giovanna já vai embora. Para de ficar rindo. Às vezes eu falo uma coisa, tipo, mó triste. Eu falei que ela ia pra Califórnia. Tudo mais que a gente ia passar e se vê aí é ela. Não, tá em outro mundo. O quê? Eu vi a lixa do Califórnia. O quê? Ó, ela vai me visitar. Eu vou. Vou gravar um vlog pra vocês também. Olha a tia Wagner ali. Bravo. Gente, Gigi já foi embora. A tia Verônica e a tia Wagner já foram embora. Nosso dia foi perfeito. Eles vão vir aqui de novo no Carnaval, né mãe? Isso. E a gente também vai pra lá pra ver eles. Aí a gente vai ver bastante a Gi ainda. Mas que ela se mande pra Califórnia. Eu fiz até uma rotina da noite com a Gi. É porque ela passou três dias aqui em casa. Aí eu vou deixar aqui em cima dos cards pra vocês verem. Aquela rotina tá muito boa. Muito boa. E é isso. Bom, eu queria que vocês tenham bastante like nesse vídeo. Foi um vídeo muito fofo. Um vídeo muito especial. Muito engraçado. Aproveita pra ir lá no meu Instagram. Porque vai sair foto com a Gi. Vai sair foto desse dia. Já sai lá no feed dela também. É a Germana Mirapê. Vai lá seguir ela. Deixa muito like. Se inscreve. Ativa o sininho. Me ajuda a bater 900k logo aqui no YouTube. E 700k no Insta que a gente tá, olha. Pertinho. Pertinho, pertinho. Então, gente. Vai lá me seguir. Comenta minhas fotos. Curti. Deixa o like nesse vídeo. Vai lá comenta também. Segue minha mãe. Segue os meus... Gente, meus irmãos. Eles gostam. Meu pai biscoitão. Segue lá também. Ele tá postando bastante foto. Tá bem? Agora eu que luto pra cuidar desse cabelo. De piscina. Ai. Enfim. Deixa mais dois likes. Seja no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. E é isso. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.